Obrigado, candidato Bogo, obrigado, candidato Vieira. Agora o candidato Eduardo Leite vai fazer a pergunta para o candidato Onyx Lorenzoni. Candidato Leite, por favor. Candidato Onyx, nos últimos anos, 2019, 2020 e 2021, o Estado do Rio Grande do Sul cresceu mais que o dobro do Brasil. O crescimento do Brasil foi de 2,1%, o Rio Grande do Sul cresceu mais de 4%. A que o senhor atribui esse crescimento maior do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil e quais as propostas que o senhor tem para que o Rio Grande do Sul continue crescendo mais do que o Brasil na média do PIB? Bom, primeiro, ex-governador, o Rio Grande do Sul tem uma economia muito pujante. Se o governo que o senhor comandou tivesse sido mais atencioso e preocupado com as pessoas, com os empreendedores, talvez crescesse até mais. O seu governo priorizou a estrutura da máquina e priorizou um projeto de poder, que era o seu. Existe honra maior para um gaúcho ou para uma gaúcha do que governar o Rio Grande? O senhor renunciou em busca de um sonho presidencial que o senhor já sabia que estava derrotado, o senhor foi derrotado em novembro? E renuncia em março? Para quê? O Rio Grande não é importante? Não, meu senhor. O Rio Grande é muito importante. O Rio Grande quer homens de valor. O Rio Grande quer a verdade, não a maquiagem. O Rio Grande não quer o marketing fácil. Não quer a compra da opinião. O Rio Grande precisa de um governador que recupere a autoestima dos gaúchos, que possa apresentar o Rio Grande como lugar de oportunidades. Por exemplo, qual obra que o senhor realizou para a Zona Sul? O senhor nasceu lá. O senhor fez o quê? Qual é a obra marcante de transformação da Zona Sul ou da metade sul do Rio Grande do Sul que o governo Leite fez? O senhor fez escolhas. O senhor fez escolhas. Arque com elas. Nenhuma proposta, lamentavelmente. Mas eu lhe digo, duplicação da entrada de Rio Grande está acontecendo neste momento, mais de 50 milhões de reais. O novo hospital de pronto-socorro sendo construído com mais de 60 milhões de reais em Pelotas. Mas vou lhe dizer o que já fizemos pelo Rio Grande do Sul para crescer mais do que o Brasil, que foi a partir de reformas que foram feitas e privatizações, viabilizar o equilíbrio das contas do nosso Estado, para que nós pudéssemos fazer a redução de impostos que foi feita. O Estado do Rio Grande do Sul cobra hoje os menores impostos do Brasil nas alíquotas de CMS. Acabamos com a DFAO, um diferencial de alíquota que era cobrado para empreendedores que compravam em outros estados. E também reduzimos as alíquotas internas para estimular a economia internamente. E com a retomada da capacidade de investimentos do Estado, existem obras hoje por todas as regiões. Eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Nós demos, já concluímos 14, temos outras 13 com obras acontecendo e serão ainda novas obras acontecendo até o final deste ano, graças à retomada da capacidade de investimentos. Talvez as obras lá no Rio Grande neste ano, porque tem eleição. Segundo, o senhor não banchou impostos. Aliás, agora no episódio da gasolina, do redução de CMS, o seu governo entrou na justiça. E o que é mais grave, o senhor renunciou à ação que evitou que, durante o seu período, o seu governo não pagasse 10 bilhões de reais da dívida. Eduardo, se eu for governador, o Rio Grande vai ter um governador de coragem e que cumpra a sua palavra. Obrigado, candidato Onyx. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti